Romani, eu tô treinando, mas eu não tô pronto ainda. Então você tá esperando a morte chegar. Se eu perguntar pra uma pessoa de 90 anos de idade, ela ainda tem sonhos a realizar e não se sente pronta. Quem pode ser um hipnoterapeuta? Quem que pode ser um hipnoterapeuta? Quem pode trabalhar com hipnose transformacional? Eu vou te dar a resposta. Todo mundo já faz isso. Eles só não sabem das técnicas, dos conceitos de como fazer. Você acha que uma mãe não passa a vida hipnotizando seus filhos? Professores, filhos não passam a vida hipnotizando os pais? Padres, pastores, amigos, médicos, enfermeiros, seres humanos. E eu te garanto uma coisa. Você não vai viver num mundo sozinho. Então você precisa dos seres humanos. E a hipnose transformacional te ajuda a lidar com os seres humanos. Te ajuda a lidar com você mesmo. Vocês vão se transformar durante esse processo. Vocês vão se transformar durante esse processo. Todas as pessoas que são seres humanos já usam da hipnose transformacional tendo consciência ou não. Só que quando você aprende sobre o processo, você ganha consciência, amadurecimento. Você se transforma. Vamos falar um pouquinho de ética e questões legais. E eu já vou entrar em algumas técnicas aqui pra vocês. Ética e questões legais. Falando primeiro de questões legais. Quem pode trabalhar com hipnoterapia? E pra vocês saberem, a hipnose já é reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Já é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. É reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. É reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Então tem fundamentação. Você vai encontrar vários artigos científicos já fundamentando a eficiência de trabalhar com hipnoterapia. Não é uma questão de opinião. Será? Não é opinião mais. Funciona. E outra. Quem pode trabalhar? Quem pode fazer hipnose transformacional? Ética e questões legais. Gente, pode fazer hipnose transformacional qualquer pessoa que sinta em seu coração a vontade de ajudar outras pessoas. É uma profissão autorregulamentada. Romani, cadê? Eu preciso do meu certificado pra poder atuar. Ah, não. Você precisa saber atuar. Só isso. Dentro desse treinamento você vai aprender. Para de pensar no seu certificado no final. Você vai receber. Eu vou dar o certificado pra todo mundo que participar e que souber os números aqui. Você ganha o seu certificado. Só que você não precisa do certificado pra começar a atuar se você quiser. Você precisa ter disposição pra querer ajudar vidas. Mas é perigoso? Gente, não. É autoconhecimento. Perigo de quê? Você não controla a cabeça de ninguém. Não. É a mesma coisa de perguntar assim. É perigoso o cara fazer terapia cognitivo-comportamental? Você sabia? Você pode se especializar em terapia cognitivo-comportamental sem fazer uma faculdade pra isso. Você pode fazer uma psicanálise sem fazer uma faculdade pra isso. Não é a minha opinião. Isso é lei, gente. Você pode trabalhar. Inclusive, o que que acontece? Eu vou contar uma coisa agora. Isso aqui pode te economizar muito dinheiro. Só o que eu tô falando agora. Tem muito curso que fica te vendendo um certificado falando que aí sim que você pode atuar. Não. Eu já tô desmistificando esse troço todo. Tem gente que vai lá. Eu tenho que me associar a uma... Sei lá. Uma associação de terapeutas de não sei o quê. Essa associação não vale nada legalmente. Legalmente falando, se você mora na Europa, no Brasil, no Japão, na maior parte dos países do mundo, o processo de psicoterapia é um processo autorregulamentado. Se você entrar no Google agora, você vai ver que fazer psicoterapia não é exclusivo de psicólogos. Inclusive, a maior parte dos psicoterapeutas no mundo são de informações livres. Você vai ver, por exemplo, assim, ó. Reiki, constelação familiar, acupuntura, apometria, cromoterapia, aromoterapia e assim por diante. Todas autorregulamentadas, assim como a hipnoterapia. O que é que nós fizemos? Nós criamos um movimento transformacional pra construir padrões éticos. Por quê? O que eu acredito? Eu acredito que, de verdade, quem vem, quem vem pro movimento transformacional, pra hipnose transformacional, geralmente tá buscando transformação, autoconhecimento. Cara, isso daqui não é pra enganar ninguém, você não aprende técnica de enganar pessoas aqui dentro. Então, se você veio aqui porque você quer enganar outras pessoas, você veio no lugar errado. Aqui é autoconhecimento e transformação. Você só vai usar isso pra ajudar pessoas. Qual que é o risco disso? O risco de transformar uma vida, de fazer bem pra outras pessoas, de fazer bem pra você, é autoconhecimento. Se uma pessoa faz uma faculdade de direito, o que ela tem? A carteirinha do AAB, se ela mora no Brasil. Se ela faz qualquer curso de psicoterapia, ela pode ter qualquer carteirinha, todas sem a mesma validade, ou nenhuma, e todas sem a mesma validade. Então, você já pode começar antes de estar pronto. Eu comecei. Sabe, eu fiz faculdade de psicologia, mas não foi a faculdade de psicologia que me tornou um terapeuta acima da média. Foi eu ter entrado em ação. Em 2012, vocês viram aquela foto? Eu já tava dando palestra pra tudo quanto é lado. Eu já tava fazendo atendimento pra caramba. Na época, eu não tava formado ainda. Eu tava me formando. Eu tô compartilhando isso, porque se você estiver esperando alguém dizer pra você, você está pronto agora. Você tá esperando a morte chegar. Digita nesse comentário aqui. Digita nesse comentário aqui. Digita agora. Quem está pronto pode morrer. Essa é uma filosofia da hipnose transformacional. Quem está pronto pode morrer. Romani, eu tô treinando, mas eu não tô pronto ainda. Então, você tá esperando a morte chegar. Se eu perguntar pra uma pessoa de 90 anos de idade, ela ainda tem sonhos a realizar e não se sente pronta. Eu tenho coisas que eu quero aprender e me desenvolver e coisas a realizar. Quem tá pronto pode morrer. Se você tem algo a aprender, é porque você tá vivo. Se você tem algo a se desenvolver, é porque você tá vivo. Ainda bem, isso é propósito. Isso é ter algo que te move. Ainda bem. Leva essa missão pra frente. Leva essa missão pra frente. E óbvio, pra trabalhar de parte ética é uma coisa essencial. É quando você... Por isso que eu falo... Tudo que você vai aprender aqui é sobre transformação, autoconhecimento, hipnose transformacional. Vocês vão aprender exercícios práticos pra conduzir a vida das pessoas pra vidas melhores. Pra tirar aquela pessoa que talvez sofreu aquele trauma. Seja de não conseguir se expressar em público. Seja de não tá conseguindo ter bons relacionamentos porque perpetuam a crença de que nenhum homem presta. Você vai poder ajudar essas pessoas. Você vai poder viver em ser essa transformação. Mas isso é autoconhecimento, é transformação. Nada de misticismo, nada de pílula mágica.